Estamos iniciando hoje agora a nossa 39ª edição da sessão Max Weill de Medicina Crítica e hoje nós temos um convidado ilustre, que é o professor José Otávio Costa Auler Jr. Professor José Otávio é professor titular da disciplina de anestesiologia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Ele coordena as atividades de anestesiologia do Complexo do HC. Então vocês têm ideia da tarefa dele, o Complexo Hospitalar, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele coordena também terapias intensivas, ele é um anestesista intensivista, ele coordena as terapias intensivas de cirurgia do INCOR, do ICESP e também a UTI da anestesiologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Ele já foi coordenador do curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP, ele já foi presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, foi meu presidente. Enfim, é um homem de larga experiência, atuante, nativo aqui e que aceitou o nosso convite e vai contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, neste tema que nós combinamos aqui, que achamos que é um tema muito apropriado para o momento, que é analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular na Covid-19 nos tempos de escassez. Muito bem, esse é um evento apoio do ISG, do Instituto Sócrates Guanais, apoiado pela SOPAT, pela Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, maiormente pelo Núcleo Regional do Vale do Paraíba. Muito obrigado, professor José Otávio, uma honra para todos nós. Eu que agradeço, Marcelo, então eu queria agradecer ao Marcelo, um amigo de longa data e todos os amigos aí presentes, compartilhamos reuniões em sociedades, em congresso, uma grande alegria poder estar aqui com vocês. E o tema que o doutor Marcelo me propôs hoje é esse tema, sedação e analgesia em bloqueio neuromuscular em pacientes com SARS-CoV-19. Mas a sedação não é só para isso, obviamente, mas ela surgiu agora de uma maneira bastante intensa com a escassez da medicação, o que muitas vezes leva a nós todos pensarmos em alternativas, principalmente para manter os pacientes ou sedados ou na intubação ou não, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas informações que eu fui coletando e que eu tenho também compartilhado aí com outros colegas. Bom, nós vamos seguir o seguinte roteiro hoje, né? Sobre as indicações de sedação, as escalas de sedação e delírio, os agentes farmacológicos mais comuns e aqueles que nós podemos associar, e outros agentes que não são de domínio dos intensivistas, mas que hoje já ganham grande aceitação na anestesiologia, a questão dos relaxantes musculares, e aí a gente conclui e responde as questões que forem aqui presentes. Bom, quais são as indicações, então, de uma maneira, vamos chamar assim, genérica das sedações, embora hoje a preocupação é com os pacientes com insuficiência respiratória aguda, mas as situações continuam, né? Então, uma das indicações principais, ou bastante frequente, é pós-operatório imediato de cirurgia de grande porte. Aquele paciente que não conseguiu ser estabilizado em sala, que ainda precisa de drogas vasoativas, que está instável, que a equipe cirúrgica, anestesia, acho que precisa ficar mais um tempo na UTI, e ele precisa ficar um período em sedação e analgesia. Trauma craniano, e aí entra na questão da insuficiência respiratória aguda, e várias heterologias, incluindo o COVID. Outro problema importante é a proteção de vias aéreas, os casos de rebaixamento de consciência, por exemplo, dos estados de septos, os pacientes idosos com AVC, que é necessário muitas vezes os pacientes serem entubados por proteção do pulmão. Não muito frequente, mas acontece, estados de mal epilético. A disfunção cognitiva aguda, que é um problema grande hoje nas UTIs, principalmente em pacientes acima de 60, 65 anos, eu vou falar um pouco com detalhes sobre isso. Há também as doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, tipo Guilherme Barret e outras, e pacientes com adição, e que entram em disfunção cognitiva, ou são operados, ou estão em trauma, que precisam passar também por um período de contenção química. Bom, o que é necessário, então, a gente está falando em seda analgesia. Então, é importante diferenciar duas coisas, um paciente cirúrgico de um paciente clínico. O paciente cirúrgico, quer seja no centro cirúrgico, quer seja no pós-operatório imediato, ele precisa mais analgésico, muitas vezes, do que sedativo. Já um paciente, que é um paciente que tem ciência respiratória, não tem, ele precisa mais sedação, porque a dor dele é mais baixa. Essa aqui é uma das questões principais com o uso, por exemplo, de opioides. E esses pacientes, qual é o desconforto? O desconforto principal é o tubo endotraqueal e o posicionamento. Muitas vezes, uma posição improna, desconfortável, né? E aí, ele precisa realmente ter um mínimo de conforto, mas o inimear de dor é baixo. Outro ponto importante é o controlar a dor e a ansiedade. Ou o paciente está operado e tem dor, ou ele está ansioso. E a ansiedade é muito frequente nos pacientes com COVID, ou nos pacientes que estão em ventilação não invasiva, ou pós-COVID, e aí surge muito a questão do delírio. Outro ponto importante hoje, que é muito difícil para o intensivista, é ele decidir no momento que ele vai estubar o paciente, vai desmamar. Então, ele precisa tirar o paciente, colocar num ras mais superficial, mas, ao mesmo tempo, o paciente não pode agitar, tem que cooperar para fazer esse desmame, essa transição da ventilação mecânica para uma ventilação espotânea e estumação. que, muitas vezes, nesse despertar, o paciente acaba se agitando, muitas vezes por questão de delírio, ou num despertar dessas drogas que a gente usa, que dificultam um pouco, e acabam levando a uma redescedação e uma interrupção da ventilação, do desmame. E, por fim, o tratamento do delírio agudo, que vocês vão ver que é muito frequente hoje nas UTIs, principalmente nos pacientes com COVID. A grande pergunta que se faz hoje, que as pessoas têm alguma dificuldade, o que a gente pode definir como hipnóticos, ou sedativos, analgésicos, claro, com relaxante muscular e outra categoria, e o que a gente pode associar. Como eu disse inicialmente, paciente cirúrgico, paciente com trauma, precisa mais analgésico. Paciente entubado em ventilação mecânica, ele precisa mais sedativo, porque ele precisa ter menos dor. Bom, dentro desse grupo, o que nós temos hoje? O Midazolam, que é o carro-chefe, que todos conhecem, outros bens diazepínicos, que são poucos usados, como o diazepam e outros. O tilpental, que foi enfiado na gaveta, muitos anos, usou-se muito em anestesiologia, em trauma craniano, em proteção cerebral, mas hoje existe o tilpental, mas não é usado. O propofol, que também, em algumas UTIs, é o agente sedativo principal, e os antipsicóticos, que muitas vezes a gente tem que associar. Já para analgesia, a gente tem uma gama maior. O carro-chefe hoje é o fentanil, mas nós temos outros opioides, como remifentanil, sulfentanil, que é comum uso em anestesiologia, que pode ser usado na UTI. Nós temos metadona, morfina, e dois agentes, que são muito frequentes usados em anestesiologia, complementando a anestesia, que são os alfa-2 agonistas, a acetamina. E, se tiver um tempinho, a gente conversa também sobre a anestesia inalatória, que ele vai ser, possivelmente, uma parte importante no futuro próximo para a sedação. E os galaxantes musculares, que estão aqui elencados. Todos temos no mercado brasileiro, e ainda falta aqui o Vecurone. São todos que a gente possui. E, o que está acontecendo, às vezes, a gente é acostumado com o SISA, não tem SISA, e aí começam a ter problemas para essas drogas. Bom, eu vou começar, assim, falar rapidamente sobre a questão das escalas de sedação. As escalas de sedação, pelo menos a gente observa, não são, assim, muito comuns estar dentro dos protocolos das UTIs, ou pelo menos como deveriam estar. Se a gente observar o cuidado que se anota nos exames, a concentração dos vasos ativos, o dia dos antibióticos, o dia dos catéteres, mas, às vezes, não se anota lá as escalas de sedação, que é muito importante, não só para a gente titular os anestésicos, até para evitar uma profundidade de sedação que acaba levando a alterações hemodinâmicas, consumo, muitas vezes, não seria, podia ser menor, e contribui também para o surgimento de delírios e dificuldades depois na estumação. Bom, algumas escalas rápidas, não vou discorrer sobre todas, que depois vocês podem ter isso nas apresentações. As escalas mais comuns são a de Hansen, que seria o RAS, que começa do 1 para o 6, o paciente acordado e o ansioso, o desperto cooperativo vai descendo, e a escala de Hicker, que é uma outra, que é o contrário, do 1 não desperta e vai subindo até o 7, que é a agitação perigosa. Aqui no nosso meio, é mais comum a escala de RAS, que é a escala de Richemont, agitação sedation, que é de mais 4 a menos 5. Então, vocês vão ver depois que um paciente que está com RAS menos 5 ou menos 4, ele está no nível de anestesia. É um paciente que se colocar o BIS, ele vai estar com um BIS de 40, é o nível que os anestesistas usam para cirurgia com estímulo doloroso. Então, o paciente não precisaria ficar com esse RAS. A dificuldade que existe, às vezes, é o paciente que está com curarização, com bloqueio neuromuscular, e o intensivista, claro, perde essa questão do RAS e fica com receio de o paciente estar com algum grau de sensorial, está curarizado e percebendo o meio que está acontecendo, tipo um recall. Mas, se ele não estiver curarizado, a gente pode trabalhar com o RAS mais superficial. E algumas drogas que eu vou falar permitem perfeitamente isso. Pelo menos, a dexmedetomidina e a acetamina são drogas que a gente permite estar no RAS mais superficial, sem midazolam e o paciente conseguir cooperar. E, claro, o RAS mais 4 é o que a gente não precisa ter. Bom, só lembrando, então, esse estudo comparou o RAS com o BIS. Então, percebam aqui, o RAS e menos 5, que eu falei ali há pouco, ele está no nível usado em anestesiologia. A gente usa aqui entre 50, são de 40. E o RAS de menos 2 está com o BIS de 80, que seria um paciente que poderia despertar os estímulos verbais, manter 10 segundos nos olhos abertos. E o RAS de 0, o paciente estaria com o BIS de 100, que seria o acordado. bom, então, o RAS ele tem uma conexão interessante com o BIS. Bom, eu não tenho o BIS da minha UTI, o BIS é limitado, às vezes acaba as fitas, às vezes tem e não tem, mas lembrar que existe uma correlação entre o RAS e o BIS. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o paciente não está coralizado, está com o RAS de menos 5. Você não está de uma perspectiva para estubar ou ele não está com uma alteração tão importante respiratória, não está com o pípo tão alto, não está com o pulmão tão comprometido, será que ele precisa ficar com o RAS? Então, a pergunta que se faz diariamente nas visitas à UTI é sempre tentar diminuir a sedação. na medida do possível. Bom, outro ponto importante é a sistematização de alguma metodologia para verificar o delírio. O que é mais conhecido de nós todos aqui é o CAN-SU, que também é bem tranquilo de ser feito e no paciente, claro, ele tem que ter uma mínima conexão, mas é possível ser feita. E umas perguntas, mudou o estado do mental, vem flutuando, mudou o RAS, houve perda de atenção, o pensamento desorganizou. Por quê? Porque o delírio, ele acaba levando a um problema importante, de maior permanência, ou às vezes o paciente fica realmente agressivo e acaba recebendo mais midazolam ou diazepam ou opioide, aí vai piorando esse delírio, que vocês vão ver depois. então acho que é fundamental que a gente tenha esse conceito e faça a verificação do CAN-SU, pelo menos diariamente. Então, lembrando rapidamente que algumas questões são favoráveis à incidência de delírio e que na literatura falam em 30%, principalmente de pacientes com acima de uma certa idade. então a idade é um estado pré-demencial que muitas vezes não é diagnosticado, hipertensão arterial ou doença vascular e aqui é a vulnerabilidade, pacientes que ficaram em coma ou anestesia ou situação muito profunda, cirurgia de emergência, a ventilação mecânica hoje, vamos falar, atribui-se a quase 80% de delírio em uma ventilação mecânica prolongada onde se usou se usou curarização, reação sistêmica inflamatória que pode ser de sepsis ou pode ser do covilho, o covilho também inflama, claro, e principalmente aqui eu vou dizer o uso de bens diazepínicos em altas doses. E a outra questão são questões estruturais que a gente vai comentar. Então, lembrar que o delírio é uma questão importante no TI que a gente tem que ficar atento. Então, lembrando aqui um pouco, fazendo highlights no delírio, é um processo inflamatório agudo, lembrar que a COVID também, o vírus tem um tropismo pelo sistema nervoso central, embora ele entre no pulmão através de receptores do sistema reino-angiotensina, mas também ele tem um tropismo que provoca delírio. Inclusive, tem estudos que mostram que se o paciente já entra com o delírio no hospital ou na UTI ou prognóstico é pior na evolução clínica. Em sepsis, por exemplo, alguns estudos que fizeram necropsia mostram que alterações na micróglia, gastroce, lipoinfarto, e nessa meta-análise de 15 mil pacientes, 16 mil pacientes, encontrou-se uma incidência de 31% e pode atingir de 70% a 75% em pacientes com ventilação mecânica. Aumenta 2% por ano a partir de 65 anos de risco. Pode ser hipoativo ou hiperativo. E aí, claro, nós vamos... um dos grandes problemas é a questão estrutural. Do ponto de vista farmacológico, o que está implicado são os opioides, bens de azepílicos. Isso já é uma questão importante, que a anestesiologia vem reduzindo o uso de opioides e o uso de bens de azepílicos para diminuir o delírio, principalmente em pacientes idosos de mais alto risco. E o farmacológico, é aqui a Dex, Medetomidina e Antipsicótipos, que tem um aspecto importante. Nesse estudo aqui, que foi publicado agora no LUST Respiratory Medicine, ele fez um estudo sobre prevalência e risco de delírio em pacientes com COVID. É um estudo multicêntrico. Então, perceba aqui, que eles foram olhando aqui as questões, SAPs, etc., ventilação mecânica e aonde eles encontraram o maior risco de delírio. Foi no uso de bens de azepílicos, o uso também de opioides e, claro, o que hoje acontece que, infelizmente, nas questões sanitárias houve uma quebra da relação familiar. Então, a família não entra, os amigos, então o paciente perde essa conexão. Ali no fato de UTIs grandes, principalmente essas UTIs que não têm quartos, que há barulho, luz de noite, de dia, enfim. Então, lembrar que vocês vão dizer, bom, como é que eu vou sedar sem bens de azepílico? A gente pode propor diminuir a quantidade de bens de azepílico nos pacientes, bem como de opioides. Bom, então, nessa questão também do BIS e avaliação de UTI, é bem lembrar uma coisa assim, que, claro, que na anestesia nós precisamos controlar os estímulos nós susceptivos, evitar que o paciente superficialize. aí a gente usa mais anestésico e analgésico e, claro, a abolição da consciência. Na UTI o paciente precisa ficar mais calmo. A única indicação formal, talvez, ou mais recomendada do BIS é quando eu faço o relaxamento muscular dos pacientes. E aí, com o BIS eu posso manter um valor em torno de 60 que o paciente não vai acordar. Bom, lembrar, então, isso que é importante. Bom, dos antipsicóticos, vou entrar um pouquinho agora na farmacologia, que são muito usados para a correção do delírio e a gente tem que chamar atenção aqui em alguns aspectos, que é a meia-vida, o grau de sonolência e o grau também de sintomas extrapiramidais. Então, por exemplo, a olanzepina, a meia-vida é de 30 horas, mas lembrar que a gente tem que reduzir para menos da metade em idosos para evitar que ele fique sedado e depois tem dificuldade depois na avaliação, enfim, dessas situações. Eu prefiro, particularmente, a ketiapina, primeiro porque ela tem um risco moderado, baixo de sintomas extrapiramidais e ter uma meia-vida curta. A gente consegue titular melhor o uso do antipsicótico. Já a respiridona, por exemplo, que também é comum, nós temos que lembrar a redução dos idosos, com dose máxima de metade do adulto jovem e tem um risco alto de sintomas extrapiramidais, rigidez e etc. Andando um pouquinho mais, tem essa outra tabela, o aloperidol, que também é comum, o aloperidol, lembrar que ele tem um efeito bem prolongado, o grau de sedação dele é baixo, com risco alto de sintomas extrapiramidais. E o aloperidol injetável, que a recomendação é usar intramuscular e não venoso, também tem um risco alto de sintomas extrapiramidais. Então, lembrando, então, que se o paciente pode ter uma tendência de lírio na hora da estudação, está agitado, o antipsicótico já pode ser dado, por exemplo, por sonda, se ele ainda não está de grutinho ou se ele não está entubado e está com delírio, ele precisa ser tratado, porque senão esse delírio pode levar a uma dificuldade até de evolução favorável. Bom, uma das questões, a gente está recomendando o uso de cetamina associada para a sedação. Cetamina, vocês sabem, que é uma droga que foi descoberta há muitos anos, mais de 50 anos nos Estados Unidos, pelo laboratório Park Davis, e ela foi usada sempre como anestésico em pesquisas para experimentar para a esquizofrenia, e hoje ela tem um uso grande em psiquiatria para tratar a vida da depressão. E, ainda em anestesiologia, a gente sabe que o paciente que tem problemas psicóticos, esquizofrenia e outras doenças mentais, não deveriam tomar acetamina. Mas, como é uma substância que provoca delírio, se ela poderia eventualmente ser usada e aumentar o risco de delírio. Então, em alguns estudos, são poucos estudos, existe essa preocupação, esses dois aqui, por exemplo, um pouco maior, ele não comprovou se tem ou não efeito, mas aí não está dizendo que se dá delírio, se tem efeito protetor no delírio, como tem um efeito protetivo na depressão. Nesse outro estudo aqui, também ele mostrou que pode não aumentar o delírio e também não diminui o consumo de opioides. Então, estou dizendo que é uma droga que a gente vai recomendar a vocês associarem e que pode suscitar alguma dúvida nesse sentido. Bom, então, chegando agora nos agentes farmacológicos, para a gente ir do meio para o fim, nós temos alencados os agentes que nós podemos usar em sedação, midazolam, propofol, que são os mais comuns, a dexmedetomidina, que é um alfagonista, a dexocetamina. Hoje, no Brasil, a gente tem a cetamina racêmica, que é a mistura das dois enantiômetros, mas a dexocetamina, que é a S-cetamina, ela é mais potente, tem menos efeito colateral e a que tem no mercado. Etomidato, tio-pental e os opioides. Bom, vamos falar um pouco rapidamente dos mecanismos de ação para vocês perceberem que as drogas atuam em lugares diferentes, porque elas podem ser associadas. Então, nós temos principalmente os receptores, os antagonistas dos receptores NMDA, o sistema nervoscental, o sistema glutamina e aspartato, que é um canal controlado por cálcio, ele é excitado por aminoácidos para fazer a despolarização da célula, como ácido glutânico, ácido aspartico, quando o agonista se junta ali, ele abre o canal, despolariza e a ação se dá. Bom, a vantagem desse receptor que é bloqueado pela cetamina, ele está envolvido fisiologicamente na aferência na medula, tá, onde dor e sintomas assessoriais. Então, por isso que é importante, é uma substância analgésica, e eu não tenho, por exemplo, opióide, não tenho, acabou o opióide. eu posso usar acetamina associada, por exemplo, com a midazolante, ou associada, por exemplo, com a propofama, porque ela bloqueia os impulsos sensoriais de dor, tanto que é usada em anestesiologia para bloquear dor, né? então, além desses receptores no sistema nervoso central, no corpo dorsal da medula, ela atua também em outros receptores, como os carínicos, alfa-denérgicos e metadérgicos, mas é um efeito menor. Mas o efeito principal é nesse receptor, que é esse aqui, que é um receptor que está densamente distribuído no sistema nervoso central, no corpo dorsal da medula, onde atua também, por exemplo, o magnésio, que é um agonista da acetamina e é usado também, tem, claro, para controle de arritmia, para controle de dor. Só que a infusão contínua de magnésio, às vezes, no MOTI, ele pode, eventualmente, o paciente tem insuficiência renal, excreção diminuída de magnésio, pode ter algum problema, mas ele pode ser associado também. Esses receptores, então, estão presentes, ele é chamado de acetamina ou bloqueador de receptor de canal aberto. Quando o canal está aberto, aqui, ela atua impedindo, então, a despolarização. Só assim, é feito de inocidação, você tem, por exemplo, numa cirurgia, que você tem, durante a cirurgia, os impulsos altos de dor, né? No pós-operatório, a mobilização. Então, por isso que é importante diferenciar um pouco na UTI da cirurgia, porque eu não preciso muito analgésico, não preciso de altas doses de opioides para reduzir o estímulo nó-susceptivo, né? E a dose de cetamina que se propõe são doses subanestésicas, né? A gente usa na quantidade de 0,2 miligramas por quilo ou em bolos, mas o ideal na UTI é usar uma infusão contínua para reduzir, então, o estímulo, os pequenos estímulos dolorosos e o paciente vai ficando mais, assim, sedado, né? E eu posso reduzir, então, os opioides. Então, as indicações, no caso do cirúrgico, estão aí. E outra coisa importante, ela reduz a hiperalgesia por opioide. Pacientes que são tomadores crônicos de opioide, que têm dor crônica por alguma razão, eles têm uma tolerância alta, isso e também com os pacientes que têm adição de drogas, né? Somente cocaína e congêneres. E a intenção é minimizar a dose de opioides. E com isso, a gente pode ser um adjuvante a sedação e a ventilação mecânica prolongada. Então, existe muitos trabalhos sobre isso, o uso da acetamina como dose subanestésica. Ela pode ser usada por algumas semanas, a acetamina. o uso muito prolongado, que é o chamado uso recreativo, muito comum na Ásia, pode dar uma cistite hemorrágica. A única contraindicação, de fato, é o paciente que tem pressão intraocular aumentada ou com insuínse hepática, cirrose, que o metabolismo dela é hepático, a gente tem que reduzir a dose. O outro muito importante são os alfagonistas, que a Dex tem metalomendina. Ela atua em duas situações, receptores alfa do neurônio pré-gambilionário, reduzindo a síntese de catecolaminas, por isso que provoca hipotensão, por isso que provoca bradicardia. Mas também atua no sistema nervoso central e receptores alfa-2 agonistas, provocando uma sedação. Então, é uma droga que reduz o drive simpático geral do corpo, diminui a ansiólise, provoca uma sedação e nós temos uma enorme experiência com o uso de Dex medetomidina no controle, por exemplo, no despertar da ventilação e no controle do delírio. Retira-se os hipnóticos, introduz-se a Dex e o paciente pode ser desmamado da ventilação ou se você estuba, ele fica agitado. é uma droga excelente para controlar a agitação associada ou não aos antipsicóticos. Além do fato que ela também bloqueia os receptores aqui do corno dorsal da medula e da analgesia. Bom, então, fazendo um resumo do que a gente faz hoje que tem para controlar a dor dos pacientes. Anestésico local, mas aí não vamos infiltrar os doentes. Antiflamatório, problema. Problemas gástricos, úlceras, rim. Eu posso usar o anestésico local que vou falar para vocês, também a lidocaína e uso venoso, como também analgésico. Mas aí o efeito é diferente. O alfa-2 agonista, então, atua nesse local e no sistema nervoso central, nesse trato aqui talâmico, os opióides, os alfagonistas e aqui a cetamina e os gabapentinóides. A gabapentina também pode ser usada para sedação. A gabapentina é muito usada para dor crônica, mas também pode ser associada numa necessidade de um paciente em ventilação. Eu tenho pouco pior, eu não tenho meu estoque de sedativos está baixo, eu posso associar a gabapentina. E, na verdade, a gente tem que bloquear esses estímulos sensoriais que trafegam aqui pelo trato espinotanâmico. os receptores GABA são outros receptores onde atuam o restante dos sedativos. Então, aqui nós temos receptores tetraméricos ou unidades pentaméricas, e essas drogas como propofol, etomidato, anestesicos inalatórios, bens de azepínicos atuam nesses receptores. Então, se eu estou usando a DEX ou a acetamina, eu estou usando outro receptor, e mesmo o opioide. Então, esses receptores são específicos, são receptores GABA-érgicos, e o carro-chefe aí é o bens de azepínico e o propofol, e o meio tinebutal. Já os agentes neuromusculares, eles atuam de uma maneira diferente, então, entram aqui na fenda muscular, bloqueando os receptores de acetilcolina, impede a passagem de acetilcolina e fazer o efetor com o músculo, então o músculo relaxa. Bom, nós não fazemos esse UTI, mas a RIMI também te faz de centro cirúrgico. Eu posso mensurar o grau que o paciente está curarizado com monitores que fazem estímulos em alguns nervos periféricos, por exemplo, nervo cubital, e a gente vê a movimentação, por exemplo, da mão, e se calcula a quantidade de receptores que estão ocupados pelo bloqueador neuromuscular. Às vezes, eu não preciso de um relaxamento 100%, como em uma cirurgia, posso ter um relaxamento melhor. Então, se eu tenho e disponho de um recurso, pode usar, eventualmente, esse monitorzinho, que pode, então, monitorar o relaxamento muscular, para os pacientes evitando também quantidade de bloqueadores musculares de uma maneira excessiva. Bom, rapidamente aqui, a farmacocinética desses agentes são distintas, né? Aqui, rapidamente, da quitamina, que é a eliminação basicamente pelo fígado, em alguns metabolitos, né? Na inspeção renal, ela aumenta um pouco mais, e isso é o problema principal em uso em pacientes cirróticos e idosos que o clínico é menor, mas ela acaba sendo eliminada em mais tempo. Ela pode ser usada em vitra muscular, que tem o mesmo efeito que a via venosa, né? Bom, só lembrando um pouquinho aqui, se nós usarmos a infusão contínua, aqui mostra esse gráfico embaixo, o linear ele é dose baixa, 02 miligramas por quilo por hora, ela tem o mesmo efeito que se eu ficar dando bolos intermitentes, né? Então, na verdade, para a UTI a gente recomenda que seja feita em fusão contínua, né? E em uma dose baixa. Bom, da mesma maneira, lembrar que os opióides, eles têm um, os que atuem em outros receptores, tem um efeito diferente de eliminação. Então, comparando, por exemplo, o fentanil, que é um tempo bem longo, com o fentanil, com o propofol, propofol, se eu desligo o propofol, rapidamente, a gente vai apontar, né? Então, lembrar que é importante saber da farmacocinética das drogas, porque eu só estou pretendendo estubar um paciente, se ele está com o fentanil e o da Zolang, eu vou precisar de mais tempo para que ele tenha a condição de ser estubado. Bom, aqui também mostrando rapidamente o tempo, o fentanil, rapidamente, ele fica muito mais tempo, ele atinge uma concentração mais rápida, demora mais para diminuir. Se nós falarmos nesse lado aqui, o fentanil, o alfentanil, o sufentanil, o remifentanil, o remifentanil é de eliminação extremamente curta, ele é usado em anestesia, associado naqueles procedimentos que o anestesista quer acabar estubar. Agora, eu não tenho fentanil, não tenho, mas eu tenho o remifentanil, ou sufentanil. Ambas as drogas podem ser usadas em infusão contínua, substituindo o fentanil. Então, precisa ver o que a farmácia do hospital possui. Acabou o fentanil, mas eu posso usar os outros opióides. Bom, como é que eu posso associar essas drogas? Rapidamente. A associação, por exemplo, de Propofol com Midazolam, o Propofol sempre é melhor em tempo de internação de UTI, em tempo de ventilação mecânica e em tempo de estumação. Além do fato que o Midazolam está associado mais a delírio que o Propofol. Então, se eu puder optar o Propofol com opióide, o Propofol com cetamina, o Propofol com Dex, eu não tenho Midazolam, eu uso Propofol. É melhor. A Dex é um sumário de um artigo que é esse aqui, um seminário de sedação em drogas interapertiva. interapertiva. Então, eu posso usar nessa dosagem 0,7 microgramas por quilo por hora ou títulos. Então, ele é altamente seletivo para receptores alfagonistas, ele é efetivo para esquemas de sedação em curto e longa duração, ele permite uma sedação mais superficial, melhor com a operação e permitir uma comunicação melhor comparada ao Propofol, por exemplo, e menor incidência ou delírio. Pode eventualmente causar um rebote quando a gente tira e com a hipertensão arterial. Bom, aqui vários artigos, que eu não vou ficar me alongando, comparando, então, fentanil com Propofol, a Dex comparando com todos, mostrando, então, que ela reduz a quantidade necessidade de fentanil, reduz o Propofol, reduz a necessidade de midazolam, enfim, acho que é importante a gente considerar isso, o uso de outras substâncias associadas. Agora, eu vou mostrar alguns quadrinhos rápidos aqui, mas não vou falar em drogas, mas rapidamente no uso clínico. Nós estamos acostumados com o rocurônio para entubar, que é melhor realmente, porque ele dá um relaxamento completo, ali dentro de dois, três minutinhos, o cisaltracúria é usado para infusão contínua, eu posso usar também o rocurônio para infusão contínua. Bom, então acabou o cis, acabou o rocurônio. Bom, se o meu paciente não tem, vou fazer uma ventilação mecânica, eu uso o pancurônio. Qual a desvantagem do pancurônio? O pancurônio, ele tem uma eliminação mais lenta, às vezes, ele precisa dos rins, agora, se o paciente está em diários, é eliminado, ou se ele tem uma essência renal não dialítica, ele tem um tempo maior. Mas eu preciso relaxar o paciente, não tem os dois e cinco, uso o pancurônio. Ah, eu vou sair entubar e não tem nada, só tem, usa a succinilcolina, eu vou mostrar depois. Bom, por que está indicado o relaxante muscular, então, em ventilação mecânica? Bom, claro, primeiro, para acoplar a ventilação, para ajustar o pipo, para recrutar, reduzir a drive empréstimo, reduzir a pressão transpulmonar, para pronar o doente, né? Todos favorecem. Acontece que, muitas vezes, a gente não sabe exatamente se está mudando muito ou pouco o relaxante muscular, né? Ah, eu não tenho mais os outros, mas eu tenho o pancurônio, uso o pancurônio. O único que não pode usar em infusão contínua é a succinilcolina, pelos seus efeitos colaterais. Succinilcolina é só para entubar. Ela previne também barotraumas, né? Reduz o consumo de oxigênio na fase aguda. Por outro lado, essa sedação relaxante muscular profunda, ela aumenta muito o período de reabilitação dos pacientes, da miopatia do paciente grave, ela tem risco de flutuar a consciência e aumenta muito a incidência de delíquo. Portanto, o que seria o ideal? A gente associar algumas drogas para não dar some da zola e fritaril e tentar trabalhar com o RAS menor desde que o paciente não esteja curarizado, obviamente, né? Então, esse é um artigo que saiu agora, do Intensive Care, de 2020, que ele fala sobre o uso de relaxantes musculares e o paciente com síndrome de desconforto respiratório. Bom, aí vamos fechando aqui a aula sobre os agentes. Então, o que eu tenho para sedar? Propofol, etomidato para entubar, midazolam para sedar. Eu não tenho nem midazolam nem propofol. Acabou. Bom, na farmácia tem um pouco de tipental? Posso usar tipental, diluído, concentrações baixas, posso usar, né? Tipental foi usado, mas uma necessidade. Aí eu não tenho nada, mas eu tenho dex, eu tenho cetamina, eu uso cetamina. Ou posso usar diazepam oral, dificilmente acabar o diazepam no hospital. Bom, o outro é os analgésicos, né? Falamos dos opióides, então, tem a dex, meditomidina, a dex, a dex, e a lidocaína, né? A lidocaína, ela pode ser feita um bolo, geralmente é usado um bolo de lidocaína pra entubar, pra diminuir os reflexos e ajudar um pouco a potencializar os anestésicos. Tem uma manutenção também, um 2mg por kg por hora, né? Então, eu posso usar também a lidocaína como analgésico, a dex ou a dexocetamina. Aí eu não tenho opióide, não tenho experiência com remifentanil, gossos fentanil, não tem fentanil. Dá pra associar um desses com o hipnótico. Lembrando, como falei no começo, que o estímulo álgico do paciente na UTI é diferente, né? Bom, os opióides estão aqui representados, né? Com as suas respectivas doses, vocês estão acostumados ao uso do fentanil, mas existem outras opções, né? Até a morfina, né? A morfina ou a metadona. A morfina, embora seja, provoque mais alterações intestinais, né? Ela pode dar alguma ação ao aumento de estamina, liberação de estamina, mas é uma substância analgésica, pura, né? Então, posso usar embolos de morfina com, por exemplo, um hipnótico que vai segurar ali a questão da sedação. Ou o uso da morfina da maneira contínua, né? Que é muito usada hoje pelas equipes de dor. A morfina está com controle de dor nas bombas chamadas bombas de PCA, que o paciente controla a analgesia. E eu posso também colocar de uma maneira automática. Bom, não tenho nada, mas tem metanônal, né? Enfim, lembrar que esses agentes aqui, remifentanil, sulfentanil, olfentanil, existem sempre nos centros cirúrgicos e podem eventualmente serem utilizados como complementares ao fentanil, na ausência do fentanil. Bom, uma sugestão para intubação em sequência rápida. Se coloca a máscara com litro de oxigênio para otimitizar na primeira tentativa, posso fazer uma lidocaína, 1,5 mg por quilo, já de cara, aí eu posso usar um sedativo, que pode ser ou ketamina, ou etomidato, ou propofol, ou midazolam, ou fentanil. Bom, eu quero associar dois. Então, se eu uso, por exemplo, ketamina com etomidato, ou posso associar, se eu faço em ter instante, ter hipotenso, estou com receio, então, eu não vou usar propofol, não vou usar midazolam, vou usar só ketamina. com fentanil, eu não tenho fentanil. Tudo bem, a ketamina, super efeito, ketamina com etomidato, de docaína, super efeito do fentanil. E o bloqueador neuromuscular, rocurone, que é o melhor, e sucrecolina. Eu não tenho nenhum, usa o cisatracúrio, não tenho nenhum, acabou. Bom, aí, pancurone, lembrar que tem todas essas situações. A vantagem da sucrecolina é que se você tiver dificuldade para etubar, o tempo dela é muito curto, então, o paciente volta a respirar depois de um certo tempo. Bom, então, aqui foi o que falei, na sequência raça, ou 1, ou por pafora, ou cetamina, ou etomidato, ou sucrecolina, ou rocurone. Às vezes, quando a gente tem tudo, nós associamos, se você fazer uma associação certa com comida, ou geralmente etomidato com ketamina, é o melhor, porque o paciente fica extremamente estável, associa esses dois aqui. Bom, estamos chegando no final, o propofol também pode ser usado. Existem bombas, né, de infusão, alvo controlada, que você consegue, pelo peso, chegar em uma concentração ideal, que é o que usa em sêrio cirúrgico, né? Existe aí uma possibilidade para reduzir o consumo de propofol. O midazolam, nessa dosagem, em bolos, ou em fusão contínua, a cetamina, são sugestões de drogas, né, que a gente pode usar em bolos e em fusão, tá? Bom, não vou discorrer sobre todos esses números aí, porque senão vamos ficar muito tempo por aqui. Uma sugestão que eu faço sempre é organizar as diluições de doses. Então, hoje se tem dificuldade até de diluir, saber a concentração, às vezes o produto muda um pouco, né, e para evitar excesso ou até problemas de superdosagem, é bom ter as diluições, ou você coloca em uma bomba de infusão no plástico para poder limpar, ou tem uns caderninhos, uns protocolinhos na UTI, onde tem todas as diluições, porque é impossível guardar todas essas concentrações de drogas, né? E às vezes a enfermagem muda, muda o turno, muda isso, muda aquilo, se não tiver isso com todos os protocolos, a gente acaba se embananando na hora de fazer as infusões. Bom, para terminar, 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 existe uma possibilidade que é muito usada na Europa porque usa anestesia estimulatória, né, estamos desenvolvendo isso, não é só hoje no tempo de COVID, mas para depois, é muito simples isso, o anestesia estimulatória é injetado em uma bomba de infusão, botejando no circuito respiratório, se coloca uma tabela ao lado com a velocidade da bomba, não precisa analisador de gases, usa uma concentração baixa, a vantagem do anestésio volátil que pode ser usado sozinho, sem nada, até relaxamento muscular ele provoca e a vantagem que reduz drasticamente o tempo de intubação e de delírio. A contaminação ambiente é baixa e ele pode ser aspirado pelo que se chama vácuo do hospital. Então, são vários estudos, principalmente na Europa, na Ásia, que isso se acelerou, essa pesquisa, pela falta também, que se falta aqui, falta lá para eles e isso está vindo bem. Não é usar no aparelho de anestesia, é usar no ventilador de UTI uma bomba de infusão protejando o anestésico no ramo inspiratório numa tabelinha que pode ser montada porque se calcula isso pela massa molecular do anestésico. Bom, queria terminar então agradecendo primeiro o convite. Lembrar que a sedação e a analgesia têm que fazer parte do paciente crítico, tem que estar na prioridade da rotina, tem que haver uma preocupação do intensivista, da mesma maneira que ele vai estar sempre preocupado com os dados bioquímicos, com a infusão de drogas vasoativas, de mesma maneira as escalas de sedação, delírio, tem que ser registrado diariamente, a seda e a analgesia deve ser individualizada, lembrar que existem várias opções, como disse aqui, que podem ser utilizadas, sempre evitando sedação muito profunda com beijos de azepínicos e opioides. E a atualização de toda essa farmacocinética, conhecer um pouco isso, para otimizar os protocolos nas UTIs. Bom, Marcelo, muito obrigado, fico aqui à disposição de vocês. Ok, professor Zé Otávio, muito boa apresentação, excelente, muito didática, muito elucidativa. Nós temos uma primeira pergunta de um colega seu, nosso, que é o Ricardo Quintela, que é anestesista. e aí o Ricardo faz a seguinte pergunta, professor Zé Otávio, ele diz que a COVID é uma doença muito inflamatória, com muito prejuízo endotelial, fenômenos tromboembólicos, microisquemias, etc, etc. E aí ele pergunta se isso não traz um componente álgico mais importante e se haveria espaço aí para uma analgesia multimodal. É exatamente isso, exatamente. É difícil assim a gente prever exatamente a quantidade de dor desses pacientes. Isso aqui não é tão intensa como um paciente cirúrgico. Mas tudo que eu falei é analgesia multimodal. Você associar algumas drogas ao tradicional opioide e midazolam. A base da analgesia multimodal é exatamente essa. É uma associação de fármacos para produzir efeitos comuns, mas em receptores diferentes usando uma quantidade menor. Nós já estamos, enfim, conseguimos avançar aí no sentido de fazer a analgocedração dirigida por escala. Então, praticamente, nos locais que a gente consegue melhor isso, a gente nem mais faz o despertar diário, porque a gente coloca ali o paciente no RAS que a gente definiu e vai avançando desta maneira. Mas isso ainda não são todas as unidades, algumas já estão fazendo isso e essa é a tendência realmente de deixar o paciente num plano definido ali pela visita multidisciplinar, etc., e seguindo nesse plano para justamente na hora que você precisar superficializar não demorar tanto para esta situação. Dessa escassez toda que nós vivemos, até que aqui no WISG eles conseguiram comprar algumas drogas, mesmo com preço muito mais alto, nós fizemos algumas contingências e em relação aos opioides, nós usamos muita morfina, professor Zoltado, usamos mais morfina do que fentanil, morfina endovenoso, naturalmente, e percebemos que dava para usar numa dose menor realmente, então, nossos pacientes ficavam usando 3mg por hora, 4mg por hora de morfina e relativamente estáveis, evidentemente não naqueles pacientes asmáticos ou que tinham liberação de estamina, aí a gente evitava ou então guardava o fentanil para estas situações. mas eu não tenho visto muita gente utilizando a morfina endovenosa contínua. Eu acho que é mais desconhecimento, porque se associou sempre a morfina com um analgésico pós-operatório ou em situações clínicas ortopéricas, com traumas, etc., e a morfina ficou lá meio escondidinha, mas lembrar que o primórdio da anestesia com opióide foi com a morfina. A morfina que se usava... O padrão ouro dos opióides. Foi a morfina. Só que depois houve um... Sei lá, a morfina foi contente, sumiu, depois voltou, principalmente pela questão do controle de dor pós-operatório, mas ela é perfeitamente usada. a gente pode associar a morfina com midazolam ou com propofol, ou com cetamina. Elas podem ser associadas, fazendo o que se chama de analgesia multimonal. Agora, o fentanil seria, teoricamente, ter menos efeito colateral que a morfina, mas o problema do fentanil é que ele erraria no mercado. Mas não tem. Exatamente. Interessante que com a morfina não houve escassez. A morfina no mercado estava disponível, etc. E realmente nós noticiamos ou morfina com propofol, ou morfina com midazolam, enfim, essa é a nossa recomendação, mas salvo uma contraindicação. Óbvio, o fentanil é mais estável, libera estamina, etc. O fentanil é melhor que a morfina. Melhor. O fentanil é mais rápido, mais forte, né? Agora, depois que o paciente está entubado, pode perfeitamente ser sedado com morfina. Muito bem. Outra pergunta que surgiu é a questão... Bom, foram citados, foi citada a dex-demetonidina, né? E a cronidina tem em algum lugar? É a mesma coisa, né? A cronidina também pode ser usada. A cronidina tem um efeito sedativo maior, só que com a dex, eu vejo que é mais fácil titular a dex, né? Do que a cronidina. Mas a cronidina também pode ser usada na carência de remédio, sem usar cronidina. Ela é analgésica, mas é mais sedativo que o dex. É que o dex, assim, o controle dele é melhor, né? Acho que é mais fácil controlar o dex, mas pode ser usado também. É verdade. Também, alguma experiência que foi se acumulando também, o uso da dex, de metonidina, para o paciente em ventilação não invasiva. Então, às vezes você precisa, na não invasiva, você precisa um pouco de colaboração do paciente, às vezes ele está muito ansioso, etc. Eu acho que no desmame da ventilação ele é fundamental, porque o paciente fica ali acordado e calmo, não é? Ele é muito, muito fácil de manipular, não é? Agora, às vezes existe o receio de usar a dex, o paciente está muito instável, Precisa de muita nova, muita vaso, não é? Aí a gente, bom, nesse caso, também o paciente não vai ser desmamado, não é? não vai ser desmamado. Não é? E não vai ser ficar em quadro mesmo. José Otávio, muito obrigada, foi excelente, é sempre bom ouvir você, eu tenho milhões de perguntas, mas como eu estou no celular, eu vou ter que me conter. Primeira, na realidade, assim, o BIS na UTI, a questão da operação disso, de interferência, quando eu comecei a fazer isso lá atrás, eu estava lá na escola com o Zé Luiz, era o começo, a gente tinha alguma dificuldade por causa da interferência dos equipamentos. e a outra questão é a usa da ketamina associada, como a gente, pelo menos a gente sabe que a questão da agitação do delírio, associar a ketamina com o midazulam, isso é é imprescindível, você pode fazer só a ketamina, enfim, são essas, assim. Com esses monitores melhores, mais assim, perfeiçoados, a interferência é quase zero, mesmo no centro cirúrgico com mistura elétrica, praticamente não interfere em nada. Agora, você pode usar, sim, a ketamina sem midazulam, tranquilamente, que a gente dose de anestésica, mais baixa. Muito bem, nós tivemos também dificuldade um pouco com o midazulam, que eu estou usando uma analgesia com morfina, ou com fentanil, ou mesmo ketamina, mas eu queria um pouco mais de sedação. Acha vale de usar o diazepam oral? Então, o diazepam oral, ele não vai dar uma hipnose profunda, não sei, em doses bem elevadas, porque ele pode funcionar bem como ansiolítico. Se o paciente estiver entubado e precisar de uma curarização, eu acho que ele não segura o midazulam. Não. Não. Se ele estiver sem muito, não está curarizado, ele está numa fase mais estável, eu acho que, sim, ele pode ser usado mesmo. Você acha que pode baixar a demanda do próprio midazulam e do venoso, eventualmente? Claro que baixo. Baixo mesmo. você pode olhar pelo rastro e vai baixar. Tá. Baixar, pode baixar. Outra questão que a gente tem também enfrentado é a questão dos bloqueadores, né? Então, na questão da COVID, muitas vezes você persegue lá um acoplamento melhor, você quer poupar o esforço do paciente para evitar lesões autoinfligidas pelo próprio esforço do drive respiratório, etc. Bom, e eles se escassearam, ficaram muito difíceis, muito caros, etc. De qualquer forma, nós não usamos a monitorização do bloqueio, como os anestesistas fazem. Pouca gente usa. Pouca gente. Eu acho que, diante dessa escassez, e também a gente não precisa, às vezes, de um bloqueio, como o anestesista precisa para dar um pouco mais de conforto para o cirurgião. A gente precisa de um bloqueio para deixar o diafragma mais quieto, ou então, às vezes, até um bloqueio modulado. A gente permite um certo esforço, mas não quer um esforço enorme. Acho que teria lugar, não, para a monitorização. O que acontece hoje, né? A gente não titula, muitas vezes, o paciente está profundamente bloqueado. E talvez não precise, como você dizia, como você disse, talvez numa fase muito aguda, que ele está com uma ventilação protetiva muito intensa, pronado, e com um intensivista que é o drive o máximo possível, pip mais alto, no recrutamento. Mas, assim, no momento que ele já está numa fase mais, ou de recuperação, nós podemos reduzir, claro, o relaxante muscular. Só que, às vezes, você não sabe exatamente como está o bloqueio, né? Então, você vai titulando ali. Como ele está sedado, fica difícil você saber se ele, né? Alguma resposta dele, motor, para abrir os olhos. Ele está sedado, mas abrir. O monitorzinho, ele pode ser feito diariamente, passar nos pacientes e ver. Eu acho que no bloqueio de 50%, grande parte dos pacientes fica bem tranquilo. O que reduziria a demanda de neurobloqueador, né? Claro, claro. Eu queria agradecer muito, novamente, a disponibilidade, a generosidade do professor José Otávio de compartilhar esses conhecimentos conosco. Boa sorte a todos, Zé. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tchau, Zé. Obrigada. Obrigada, Zé.